E aí, Fabião, tudo bem? E aí, Beto, como é que vai? Tá com um bar diferente de vinho aqui, né? É, mas eu posto acho que nove em São Paulo, né? É um verdadeiro boteco de vinho. E tem coisa boa aí. É, tem cara de boteco, mas tem vinho ótimo, né? E com preço bem acessível. E vinhos do mundo inteiro? Do mundo inteiro, principalmente a Europa. E você tá num lugar que ferve aqui, né? Ferve. O pessoal normalmente vem tomar show de cerveja por aqui. Você arrumou uma proposta nova aí. É, porque a maioria dos bares realmente são de cerveja, de litrão. Essa proposta é nova aqui na região. Então, eu estou a 250 metros da Paulista, bem localizado. Então, acho que ajudou bastante. E o pessoal tá tocando a cerveja pelo vinho aqui? Está tocando. Aqui é 99% vinhos. Claro que eu tenho uma ou duas cervejas, mas para aquele que chega desavisado. E tem as comidinhas de boteco? Tem comidinhas de boteco e umas tapas também com uma pegada um pouco espanhola. E abre todos os dias? Eu abro aqui de segunda a sábado, a partir das 16. Aí a hora, para fechar, não tem muito limite, não. E você vende vinho em taça também? Vendo vinho em taça. É um wine bar normal? É quase um wine bar. Tem poucas opções em taça, mas interessantes e com preço bom também. E o resto é garrafa da Europa? Garrafa, é. América do Sul? A maioria dos vinhos estão ali na casa de 70, 119. E depois, claro, que eu posso ter um brunelo. Ah, 70 mil brunelos. Tem algumas coisas interessantes também. Mas o meu foco é vender vinho de custo-benefício.